Tá bom, até tchau. Tá bem, tá melhorando. Não, não, já parou de ontem, tá? Só tá... Só tá superando aí nessa desidratação. Tá bom? Tchau. Gostou, Zami? Quem é esse? Quem é esse, Zami? Que tu sabe quem é. Quem é? É da turma do Cocoricó, né? Esse aqui, quem é esse boneco? Julio. É o Julio. Fala tanto em Julio. Consegui, só vou chamar a mulher. Já viu, Zami? 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 Tudo bem? Que tudo bem? Já viu, Zami? 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 Vai, Zami. Vai ali. Vem cá, Zami. Vai que é bom que você vai, né? Que cheirinho. Filma, Zami, amor. Tá filmando, Zami. Já tá vendo, velho. Eita, Zami! Que boneco é esse? Minha presença! É isso aí? Não é isso aí. A baritão... É isso aí, né? Eu vou te dar. Eméra, que é? Vá aí. É isso aí. Tô com a gente. É isso aí. Vem aqui, o cara é do Júlio. Vem aqui, aqui. Aqui. Vem. Vem. É ela. Vem lá. Vem lá. Vem aqui. Ê, tchipum! Vem. Vem. Volta lá. Volta lá. Eva, vai. Vai. Fraé, vai. Sambino. Ê. Foto mesmo? Vamos ver. Um, dois e quatro mesmo, Sambino. Não, não é no fundo, não. Um, dois, três, quatro, quatro, seis, cinco. E agora? Quatro, primeiro aí. Cinco. Se estimula. Não quero dar esse erro. Não, não. Não pode ir para o ano pra exagenda. O Direito do Mundo, vai te cobrir, se apachando, deixa aqui no quarto. Está aqui. Obrigado.